Bom dia Paraíba, oferecimento Mundo das Tintas, descontos especiais pra você pintar a sua casa. Olá, bom dia Paraíba, está começando mais uma edição do Jornal que te conta as principais notícias que você precisa saber antes de sair de casa. Agora são 6 horas e 1 minuto e hoje é sexta-feira, 20 de novembro, é celebrado o Dia da Consciência Negra em todo o Brasil. Claro que a gente tem uma reportagem especial sobre esse assunto, mostrando as lutas da população negra, os desafios e as culturas também. Bom, hoje, sexta-feira, começa com uma informação muito preocupante sobre a microcefalia. Depois do alerta do alto número de casos na Paraíba, o Hospital em Maternidade Cândida Vargas, em João Pessoa, confirmou um surto da doença. Já seriam 15 registros da má formação. Larissa Pereira tem um outro alerta importante na saúde e também pra quem tem filho pequeno. Diz aí, Larissa, bom dia. Exatamente, Patrícia. Bom dia pra você e a quem nos acompanha agora. Quem tem criança em casa de 6 meses a menos de 5 anos, atenção, tá na hora de atualizar o cartão de vacina. Como fazer isso sem sair de casa? É possível, sim. Eu vou explicar ao vivo, ainda nesta edição do Bom Dia Paraíba, todos os detalhes de como vai acontecer esse processo, viu? É com você. Até daqui a pouco, Larissa. Ontem à tarde, uma criança de menos de 2 anos morreu em Campina Grande, vítima de um choque elétrico, uma tragédia. Valéria Assunção. Como é que foi esse caso? Olha, Patrícia, a criança sofreu a descarga numa tomada de casa. Esse tipo de acidente pode ser evitado desde que sejam tomados alguns cuidados. Por isso, o Bom Dia Paraíba hoje tá ao vivo no Batalhão de Corpo de Bombeiros pra dar algumas dicas de prevenção de acidentes domésticos com crianças. E ainda, a violência no sertão assusta os moradores de Souza. Mais de 15 assaltos foram registrados na cidade em uma semana. São quase dois casos por dia. Começa amanhã a campanha do Natal sem fome em Campina. A gente antecipa as informações pra você se programar e, claro, fazer a sua doação. E lá vem o verão, você já sabe. É dia de ver Caco Marques suando muito pra mostrar mais uma alternativa pra perder peso. Vamos falar com ele? E aí, Caco, que isso? Bom dia! Isso é só pra você sentir o clima, viu, Patrícia Rocha? Olha o som. Esse é o ritmo da nossa atividade de hoje. O pessoal que quer perder peso, você sabe, lá vem o verão. É a nossa missão. Perder peso até a chegada da estação do sol. O pessoal falou que nesse ritmo aqui, essa atividade de hoje, essa atividade de hoje vai ser a pior ou melhor pra perder peso, né? Pra suar mesmo, de todas que eu já fiz no Laver o Verão até aqui. Então é esperar pra ver daqui a pouco, Patrícia. Te espero, Caco. Até já. E você vai ver também hoje que o nosso papo íntimo é pros homens. Vai falar sobre o tratamento para o câncer de próstata. Vamos falar das novidades e quais são as melhores alternativas pros homens diagnosticados com a doença. Tumulto e quebra-quebra na Câmara de Vereadores de João Pessoa durante visita do deputado federal Jair Bolsonaro. E ainda, na capital, um carro capotou ontem na BR-230. A noite de luxo para as sereias da Penha. Você vai ver o desfile com as biojoias feitas com escamas de peixe e a abertura do Campus Festival na capital. Pra este fim de semana, a programação tem show de Nando Reis. Vem comigo. Bom dia, Paraíba está começando. Seis horas e cinco minutos. Hoje é comemorado em todo o Brasil o Dia da Consciência Negra. Mas será que apenas um dia é suficiente para se conscientizar sobre esses problemas e os avanços que se estabelecem nessa população durante semanas, meses, anos, séculos? Mais do que isso, será que faz sentido discutir o respeito a um grupo humano específico? O Bom Dia ouviu artistas, pesquisadores, estudantes, para tentar entender qual é o contexto no qual a pessoa negra vive hoje. Quais as lutas, os pontos de vista sobre os desafios que enfrenta no dia a dia. Encontramos gente, claro, com muito orgulho de sua história, seus traços, suas culturas, suas conquistas, mas que não desconhecem a dura batalha pela manutenção dos direitos que conquistaram.